A Lídia Brito ouviu não só o vereador Luiz Lobão, mas também o presidente da Câmara, o vereador Jeová Alencar, que é do PSDB Tucano, mas ainda está com os projetos para transferir-se de partido e para o MDB. Lídia Brito. O vereador Jeová Alencar, que já confirmou que se filia ao MDB no próximo ano, ele recebeu de Temístocles Filho a missão de, junto com o vereador Zenito, articularem a chapa proporcional do partido. Jeová e Zenito têm feito essa negociação com as lideranças que estão se filiando ao MDB e também com vereadores que têm o interesse de concorrerem à reeleição pelo partido. Segundo Jeová, o MDB já está perto de fechar sua chapa proporcional. com 44 nomes. Vamos conferir. Agora nós estamos trabalhando a formatação da chapa proporcional, ou seja, tratando sobre a questão dos vereadores. E é natural esse encontro para tratar dos assuntos e também ver quem é que está chegando, quem é que a gente possa também estar convidando. É uma conversa natural e a eleição, a gente fala que é no próximo ano, como ele mesmo diz, mas daqui a dois meses já é o próximo ano. Então é natural que se intensifique essas conversas. Eu acho que não só o MDB, mas também que todos os outros partidos também. O MDB tem reagido a declarações que são dadas por lideranças tucanas de que a eleição está muito longe, de que alguns partidos estão tentando antecipar essa discussão, que isso traz prejuízo para a capital. Temisto, inclusive, Jeová, eles estão agora com esse discurso de que só faltam dois meses para o próximo ano. Então os partidos devem começar, sim, agora no mês de novembro, a intensificar essas articulações visando a formação das suas chapas proporcionais e também os partidos que vão lançar candidaturas próprias. Segundo Jeová Alencar, as conversas com alguns vereadores na Câmara de Teresina estariam adiantadas e, lógico, essas filiações, se se comprovarem, só vão poder ocorrer no próximo ano devido à legislação proporcional. Mas a fala do deputado Temístocles, deixa aí claro, Joelson e Elivaldo, um recado para o vereador Luiz Lobão, mostrando que o partido não teria dificuldades de montar essa chapa proporcional, mesmo sem Luiz Lobão, Joelson. Vamos, então, ouvir e ver Luiz Lobão dando as declarações à Lídia Brito. Eu fico surpreso, também é uma novidade, o PMB está inovando, vamos conversar, vamos sentar, daí tomar um direcionamento, sentar com um deputado Temístico, é um prazer conversar com ele mais uma vez, ir à Assembleia, marcaremos um encontro, o partido vai sentar, isso vai resolver, eu acho que sem problema nenhum. Estou vendo isso aí como, assim, uma pré-lista já para a convenção, esse partido vai ter convenção, não vai, eu acho que vai. Eu pergunto para você, Lídia Brito, tem clima para essa conversa, para esse encontro e para esse entendimento? Joelson, quem está tentando criar essa conversa é o senador Marcelo Castro, que é o presidente estadual do MDB do Piauí. Ele está, segundo Luiz Lobão, tentando articular esse encontro para que o partido consiga resolver essa questão por meio do diálogo. Marcelo Castro já deu declarações anteriores, que nós mostramos aqui no Jornal do Piauí, falando que esse tipo de declaração seria desnecessário e que é preciso o partido buscar o entendimento por meio do diálogo. Então, ele está tentando aí conseguir essa conversa entre Temístico Filho e o vereador Luiz Lobão para tentar acabar com essas declarações mais polêmicas e tentar criar um clima de unidade no MDB do Piauí. E seria favorável até mesmo a candidatura do pré-candidato doutor Pessoa, mas Luiz Lobão e nem o deputado Henrique Pires têm mostrado o desejo de retirar as suas pré-candidaturas no momento, Joelson. Elevaldo, o clima está cada vez pior, mas ainda existe clima para entendimento? Olha, é muito pouco provável que isso aconteça. Na verdade, por mais que tanto o deputado Temístico, inclusive o vereador Jeová, o vereador Luiz Lobão, declare publicamente que não, podemos ter em acordo, mas vai exigir muito trabalho do presidente estadual, o senador Marcelo Castro, para reconstruir essa unidade do MDB em Teresina com a presença de Luiz Lobão. Luiz Lobão não sendo candidato a prefeito, chegando próximo à convenção, não se viabilizando, ele retornará naturalmente para disputar a reeleição. Onde vai disputar essa reeleição? No MDB? Há dúvidas sobre isso. Então, ele precisa dessas garantias para, inclusive, definir o seu futuro partidário, porque a definição do partido tem que ser bem antes da convenção. É em março já, em março. A convenção é só em julho. Então, não tem como esperar até a convenção para se dizer se fica ou não fica no partido. Ele não é militar? Exatamente, Arival. Lembrando aí da história dos militares que têm prazos estendidos. Militar até no dia da convenção muda. Até no dia da convenção pode mudar, é verdade.